Lauda ou Hans? Lauda. Lauda ou Emerson Fittipaldi? Lauda. Lauda ou Nelson Piquet? Nelson. Nelson ou Rubens Barrichello? Nelson. Sou muito amigo do Rubinho, mas Nelson. Nelson ou Felipe Massa? Nelson. Nelson ou Sebastian Vettel? Nelson, pelo conhecimento mecânico que ele tem. Nelson ou Fernando Alonso? Nelson, Nelson. Nelson ou Verstappen? Verstappen. Verstappen ou Schumacher? Pelos números, Schumacher, pelos números, cara. Schumacher ou Hamilton? Pelos números e agora fodeu. Cara, eu fico... é, Schumacher. E agora, números diferentes, Schumacher ou Senna? Cara, eu vou falar. Schumacher.